Computador! 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 Cheguei em nome e esqueci! Calma, Lidu! E aí, pessoal do YouTube? Playstation! Playstation! Aí, do nada, um moleque pegava e ganhava o jogo da vida! Imagina aí, você desejava um Playstation e ganhar o jogo da vida! Mas o Jogo da Vida não era tão ruim assim, era um joguinho de tabuleiro lá divertido Era um jogo de tabuleiro que simulava a vida real Com carreira, família e tals Mas isso não era melhor que o Playstation não Jogo da Vida Ah, que pena Muita no Jogo da Vida Gostou, Bernardo Não gostei Ah, tudo bem Era muito bom toda a manhã escutar a galera pedindo pra ganhar um Playstation mil reais Poucos conseguiam ganhar o que queriam, né? Já que a roleta era justa Eu vi esse comerciar das frutinhas e ficava pensando Como será que colocaram o cheiro de frutas nas bonecas? Será que esfregaram as frutas de verdade nas bonecas? Aonde estão vocês, frutinhas? Onde estão vocês, frutinhas? Aqui na bananeira, no pé de morango No fruto do cacau E no pé de café Vão colher minhas bonequinhas Feito fruta no pé É isso aí, galera Hoje vamos mergulhar nos comerciais que passavam durante o Bonde e Companhia Se vocês gostaram da ideia, já deixa o like, mano O like é muito importante Eu coloquei aí no título o que foi antes do programa ser estragado, né? Muitos vão colocar a culpa na Silvia Mas não é bem assim, galera O programa deixou de ser apresentado por crianças por causa de uma lei lá Aí teve que ser apresentado por um adulto mesmo Eu não vim trabalhar ontem e entrou desenhos Não entraram cabeças como andam falando por aí Em relação aos comerciais com crianças e direcionados pra crianças Aconteceu outra lei Essa lei meio que proibisse em TV aberta Aí já viu, né? Foi um prejuízo danado pra quem exibia desenho Aí, pois é Aí a Silvia entrou e daí pra aí foi sua ladeira abaixo E aquele já bolou, hein? Hoje em dia com certeza iriam chamar esse comercial de lacração Porque tem japonês, idoso, negro Já bolou, já bolou É muito fácil de brincar Já bolou, já bolou É alegria e pura diversão É pra brincar em qualquer lugar Essa moda vai pegar Já bolou Esse já bolou aí do comercial parecia muito sem graça pra mim Realmente era Quem comprava falava que abusava isso em questão de dias Dava dois dias, jogava o já bolou pra lá, pra cá E nem queria brincar mais Eu não assisto mais televisão e não sei se isso acontece ainda Mas era muito legal quando ficava passando o resultado da telecena no SBT 52, 53, 54, 56, 57 Eu lembro que quando criança ficava me desafiando eu mesmo Eu falava, vou falar os números antes dele É coisa de criança mesmo e na minha cabeça sempre vencia E quem se lembra desse coelho fofinho que cantava em português de Portugal Por 5 reais você recebia isso daí no celular Eu descobri depois que essa música do coelho tem mais de 2 minutos Ele também tem outras músicas Músicas que foram cantadas em vários idiomas Será mesmo que valia a pena assinar esses negócios nessa época? O salário mínimo era, sei lá, 600 reais O custo médio disso aí era 5 reais por semana Que no mês dava, sei lá, 25 reais É, pelo salário da época sairia bem caro E falando desse serviço de SMS É claro que eu tenho que falar da Nata.com Nata.com E transforme o seu celular em um sensor de fantasmas Fantasma, 49592 As primeiras encanações da TV a gente nunca esquece Tinha SMS pra você descobrir o seu amor SMS que prometia um serviço de raio-x pra você ver os seus ossos Eu acreditava, viu Acreditava mesmo E baixe agora o aplicativo Raio-X Scanner direto no seu celular Seus amigos não vão acreditar no que vão ver Quem assinava esses serviços aí tinha um problema ordenado pra conseguir sair depois Era bem simples Só era enviar sair para o número que você enviou antes Mas muitas pessoas não sabiam Porque a letra era bem pequenininha lá embaixo Você tava lascado Ficava comendo os créditos É, os serviços realmente existiam Mas não era bem isso que a gente via na TV Era tipo um clickbait mesmo Era um clickbait justamente pra fazer as pessoas assinarem E dava certo Coisas inimagináveis Tudo isso em plena TV aberta pras crianças verem pros adultos Hot Wheels que passava todo sábado no SBT Era um sucesso de exibição E também passava um comercial das pistas Hot Wheels Uma das mais famosas era o ataque do tubarão Até hoje eu quero ter uma dessas A trilogia Barbie, Max Steel e Hot Wheels era um sucesso E todos eles tinham comercial no SBT Esses bonecos aí eram um sonho pra mim Menos a Barbie, né? Eu lembro que os comerciais eram tudo enfeitados Com o cenário parecendo que era o desenho mesmo Mas é claro que no brinquedo só vinha o Max Steel mesmo Aí com a letrinha bem miudinha lá embaixo Dizia que era ilustrativo mesmo Quase ninguém lia Ainda mais uma TV velha de tubo Max ressurge e atira a Extroyer num banho tóxico Missão cumprida Max Steel, Saito e Extroyer Fênix Outro comercial muito flodado no SBT pelas manhãs e em todo horário É aquele comercial do César Portioli Aí a gente vê a importância de um comercial ter um bordão, né? Até hoje a gente lembra do Titi Titu Titu Como se fosse esse comercial Em 2010 o SBT também lançou uma das melhores vinhetas que eles já fizeram Aquela vinheta que tinha o elenco inteiro Hoje em dia quase ninguém dessa vinheta tá no SBT mais O próprio twist da vinheta era que o ninja era a Maísa É claro que só tinha graça na primeira vez que você via, né? E o comercial da Elsie dos dois gadões que ficam apaixonados pela mulher Onde eles vão instalar a antena Hoje em dia com certeza iriam apontar esse comercial como um certo assédio É Dona Aurora? Ah, entre! Ela já está vindo! Pois não? Dona Aurora! Os dois evoluíram, hein? As auroras também Cabo isso! O comercial tinha uma piadona de tiozão e era justamente o público-alvo, tiozões E o que falar do comercial de Natal da Centro que era exibido em vários anos Ficou tão bom que eles usaram no Natal de vários anos Até hoje eu lembro dessa musiquinha, galera Esse comercial parecia o comercial de tudo, menos de antena E hoje em dia a parabólica da Centro que foi anunciada aí tá morrendo pouco a pouco Eu tô falando é claro dessa daqui, ó, com esses aparelhos aqui Eu acho que hoje em dia tem poucos canais em exibição pegando lá E os que pegam, pegam muito ruim Mas ela fez história Na minha cabeça o comercial do Xamito fazia muito sentido Do nada na escola todo mundo começa a dançar e tomar Xamito Coisas que nunca aconteceriam na vida real E na verdade eu nunca gostei de tomar Xamito Acho que tomei uma ou duas vezes e não gostei Achei bem ruinzinho Se eu não me engano o SBT também passava bastante os comerciais do Dolinho Do Dolinho não, do refrigerante Dolly Alguns tinham Dolinho mesmo Eu lembro que nessa época eu morava em São Paulo Quando eu cheguei aqui, aqui não tinha Dolly Aqui tem o refrigerante Irã E a TechPix, hein? Simplesmente uma das maiores bombas que alguém poderia recomprar Uma câmera digital que era bem mais ou menos E custava um preço bem alto Eles se diziam a filmadora mais vendida do Brasil Só se for a mais vendida em Ratanabá, né? Porque eu nunca vi ninguém com uma dessa Você vai ter agora a sua TechPix e TV12 A filmadora mais vendida do Brasil Mais outro comercial com bordão O comercial do suco frisco Refresco de fruto é frisco É mais outro bordão que grudava na cabeça Frisão a frase Refresco de fruto é frisco Freiras, frades, franciscanos não se frustram Refresco de fruto é frisco Era um dos patrocinadores do Bom Dia e Companhia Do nada, o Augustinho Carrara brotando no comercial do suco Eu lá com uns 11 anos de idade com medo da osteoporose Sabe por quê? Por causa desse comercial aqui dos manequins se quebrando A osteoporose é uma doença que enfraquece os ossos Provocando dores nas juntas Deformações na coluna e fraturas Eu tinha um pouco de medo desse comercial do calcitran B12 Os manequins do nada ficam agindo como se tivesse osso Mente de criança é uma coisa engraçada e fértil mesmo O comercial do Danone Wise era bem antigo Mas também passava nessa época Passou por muito tempo Por aqui onde eu morava ninguém vendia desse Eu ficava só na vontade mesmo Será que é bom? Será que não é? Até hoje eu não faço ideia do que o japonês da ótica saico fala desse comercial Eu nem sabia que era um comercial de óticas Não parecia O bonequinho batia lá no bagulho e pronto E falava um negócio Foi uma boa ideia colocar um sotaque asiático Só que muitos não entenderam mesmo Voltando um pouco pra nata.com Eles investiram bastante no comercial com a Peach Na minha opinião ela merece bastante reconhecimento Já que esse comercial também era verdadeiro né Quem assinava recebia as músicas da Peach Eu com 25 anos na cara sabendo de qual o comercial das bonecas Que pareciam bonecas de verdade Por enquanto é isso, mas eu volto